A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, tem ali uma moto, anda cá, anda cá. Desculpa. Esta está com um grande apim. Isto tem vantagens de não teres ninguém cá, mas também tem a desvantagem que não tem ninguém no stand em que te explica as coisas que eu queria saber mais ou umas coisas sobre esta. Aquela tem... Isto parece uma... Esquece? Uma sete e meio, uma mil... Em termos de corpo, está incrível, meu pai. Eu não queria desligar isto, mas queria pôr-me em cima. Esquece! Oh, que canhão, meu. Bateria. Motor aqui. É isso, é isso. O que eu acho é que está giro. Mesmo as linhas, mesmo o patinho e tudo da pessoa que vai no pé dura. Está giro, meu. Mesmo o patinho, ó. O desenho do patinho, está muito giro. O desenho do patinho, está fica Obrigado.